Seguidores, quando eu falo pra vocês sobre unha encravada, que é um problema seríssimo, que inclusive eu sofro disso há anos na minha vida, que eu posso até dizer que eu sofria, porque hoje em dia eu tenho podóloga. A Simone Berendon, que você pode até procurar lá no Instagram, é uma das que eu melhor indico pra você, porque olha, parou as minhas dores, parou aquele problema de ficar encravando, eu mexendo com alicate, eu mexendo com tesourinha, cutucando a unha, machucando, ferindo e encravando cada vez mais. Então quando eu falo de unha encravada aqui é porque centenas de pessoas sofrem desse problema. Então isso não é um comercial, isso não é um merchan ou até mesmo uma propaganda. É uma recomendação de alguém que sofre de um problema, que se libertou desse problema e que super indica pra vocês. Outra coisa que eu estou também passando por um tratamento é de fungo nas unhas. Eu tenho uma unha horrorosa, que eu estou tratando também com a minha podóloga, e eu tenho certeza que logo, logo eu ficarei bom. Então não é uma questão de propaganda, mas sim de saúde e recomendação pra você ficar bom. Pegou a visão? Pegou a visão?